Quero rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia O tio, se tá vendo nada, né? Tudo bem Galvulha louco, nego, drama já começa no freestyle Se liga no meu papo que eu animo esse baile Que é o gordinho pra caralho Você tá de marola, gordo desse jeito Que é tudo igual uma totobola Se liga no meu papo, é fácil no momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que não mando? Eu chego no freestyle, nem no drama que pesado Pra animar esse detalhe Você vai gastar minha mãe, não me desmereça Vou ter que explorar o detalhe, um dia ele foi pernita Se liga na parada, tenho que explorar isso Tu tá ligado, mano, eu chego aqui no compromisso Latéia não entende, meu freestyle compreende Então se liga, meu parceiro, eu chego aqui ser coerente Tô até meio enxafado, mas chego no improvisado Tá ligado, mano, eu chego aqui no artefato Eu sou um novo drama, não se gana, não reclama Tá ligado, vagabundo rima aqui toda semana Taca o fogo na casa, zona oeste, meio de praza Aí meu parceiro, eu te mato na resposta e na levada Meu pai ficou pernita, não se ajoelhe Tamanha necessidade, por aí fez o que? Chorou a perna dele Aí, acorda, como ele vai andar? Magulha que tá muito sério, tu sabe que eu chego pra improvisar Eu sou tonto ebola, com as consequências eu arco Eu sou a tonto agora, e tu se amarra no tonto otago Eu tô otário, tô vacilão Eu vou ter que te gastar nessa porra, dessa improvisação Pela namoral Olhei pra você e igual como te gostar no instrumental Moleque, pra mim tu é anormal Tu é desesto, ficou perdoa assim depois de passar no pancaral Aí, meu foda, moleque, o que tá acontecendo? Mas esse bagulho é sério, é só chegar a desenvolvê-lo Serei, mas nem que te gostar Mas, pô, pra te ajudar uma roupa aí, eu vou te emprestar Moleque, te procede Se eu não te preste uma camisa que fica grande em você Moleque, escuta o que eu te digo Mas como cê é viado, dá só uma camisa de vestido E esse som, cê vai fazer improvisação Tá mostrando o nosso turno, tem linha nação Eu posso até dar uma embolada Mas que tem outra roda, dando uma pedalada Moleque, aqui não se ausenta, pra ganhar o dinheiro da passada Ele falou, é bem, me errei Que se foda, eu posso até dar uma embolada Me falta pra você que chega mandando a minha improvisada Eu posso até atrapalhar, tenho que continuar Só sei que a minha casa, eu nunca vou queimar Moleque, na moral, ninguém é pego Tudo que eu dou de julho é logo, sabe que no freestyle eu chego Moleque, eu vou até o fim, socorro Mas eu nunca vou queimar na casa fazer comida pra mim Eu tenho a cara, eu vacilão Eu vou te gastar agora aqui Nessa improvisação Moleque, o verso é oriúdo Mas você vai queimar sua casa e aproveita aí também Se queimou junto Caralho, mano Minha mãe cheirou a perna dele Como que seu pai consegue andar, mano? Perneta Perneta? Falou, pô Falou Caralho Eu vim de bicicleta, aí eu tô tranquilão Teu pai não tem perna, ele anda de bicicleta com a mão Bagulho é muito roido, cê tá é de boveira Teu pai anda de bicicleta plantando bananeira Se liga no meu papo Não é decorada Aí meu amigo, eu chego na levada Teu pai não tem perna, cê tá de boveira Vou respeitar quando ele der o martelo de capoura Se liga no meu papo Não é decorada Aí meu amigo, eu chego na levada Tá boa, eu tô tranquilão Chego fazendo meu irmão aqui na sessão Aí, eu fumo maconha no boi Como é que o teu pai consegue andar de log? Mudei pro Modelidão, eu acho como futebol Na parada Aí meu amigo, eu vou chegando no pro CD Três e cinquenta pro topar na ACD Aí rapaziada, faz barulho pra batalha dormando aí, todo respeito MC Nego Drama Hoje em dia sempre tem uma história né Nego Drama tá com fogo na casa Um tem pai pernita, outro tem pai cego E outro é um homem grande, outro é outro feio É Pai é feio Outro é chato Outro toca pra agode Outro toca pra agode É Aí rapaziada, então como? O que vai na sombra do jogo? 2F Nego Drama Quem achou que Nego Drama foi o melhor, faz barulho aí Tem barulho quem achou a melhor rima do MC 27? 2F 2F 3F 4F 4F 5F 6F 5F